Bom, pessoal, então agora vamos fazer com que apareça a data e a hora aqui neste display item 7, tá ok? Então deixa eu dar um F4 aqui, vamos mudar esse nome, vamos mudar aqui, ó, data e hora, certo? Isso não fica meio complicado isso aqui. Então é um item de exibição, tá? Char, vamos mudar aqui o tamanho aqui de 80, certo? Que ele consiga, então, armazenar 80 dados aqui, beleza? Item de banco de dados? Não, não vai ser item de banco de dados. Também aqui não vai influenciar muita coisa, não, sem estresse. Então agora a fonte, claro, não precisa ser tudo isso, né, de jeito nenhum, tá? E agora vamos mostrar, então, a data e a hora. Vamos botar sem preenchimento aqui. Tá, então agora é o seguinte. Vamos fazer com que ao abrir, então, esse formulário principal, Ele, ao bloco ser instanciado, ser executado, eu quero que ele já mostre a data e a hora aqui, tá ok? Então vamos clicar aqui nesse nosso bloco principal aqui, tá? Botão direito aqui, triggers. Então, ao bloco ser instanciado, no momento que ele for aberto, Então eu quero que este bloco, né, que eu estou aqui, Chamado aqui de bloco 6, né, seria bom, seria a gente renomear ele, né? Seria a gente colocar aqui, bom, deixar aqui o bloco 6 aqui, tá? E aí, a gente coloca o nome, então, do... Aqui é data de anora, que é o nome do meu objeto, certo? Então aqui, vamos fazer com que ele receba uma informação, certo? Por exemplo, tu colocou aqui, então vou botar aqui, ó, vídeos neri, certo? Fazendo desta forma aqui, tá? Vem aqui em compilar, vejo que não tem erro nenhum, tá? No momento que ele for executado, ele vai aparecer vídeos neri. Vamos ver aqui, aqui, ó, apareceu aqui vídeos neri. Só que eu quero que apareça a data e a hora, tá? Então vamos lá. Eu quero que apareça a data e a hora. Então, eu já mostrei pra vocês, não sei se você lembra quem assistiu os vídeos de aulas lá, né? Toda a parte do sysdate que eu mostrei pra vocês, né? Então, é muito simples, vem aqui, vou botar aqui, vou botar aqui a minha cidade aqui, normal, carazinho. Tá? E aqui a gente vai colocar, então, aqui, então, vamos converter, puxar aqui. Que dia é que é hoje, né? O dia é hoje, então vamos botar aqui um sysdate. Sysdate. Pra dia, ó, eu quero, na verdade, eu quero fazer da seguinte forma, só pra vocês se sintonizarem com o que eu vou fazer. Eu quero que eu vou fazer isso aqui, o carazinho. Então, hoje, nem sei que dia que é hoje, agora, opa, agora já passou da meia-noite, ó. Então, agora já é dia 5 de julho. Então, eu quero que apareça, então, 5 de julho, de julho de 2009. Bom, é isso aqui que eu quero. Então, vamos lá. Então, aqui, 5, que é o dia que eu quero que apareça. Deixa eu fechar aqui. Se você rodar isso daqui, vamos rodar já ele pra vocês verem, já vai aparecer, então, aqui, o carazinho e o dia 5. Veja que ficou tudo junto aqui. Vamos ajeitar aqui. Carazinho, vírgula, 5. E agora, simplesmente, agora é aquilo que eu já mostrei pra vocês lá em outras videoaulas, né? Então, 5, daí eu quero D, ó, D, espaço. Coloco aqui de novo. Até vou pegar e já vou copiar isso daqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, que daí ele já fica sempre aparecendo aqui. Aqui, ó. Ctrl C, 5, D, touchar. Agora, o mês, né, por extenso. Mon, né, por extenso. D, e agora a gente vai pegar aqui o ano. Ctrl V, então, I, Y, 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 Pronto. E aqui colocamos o nosso ponto. Deixa eu ver aqui. Precisa mais alguma coisa? Acho que não. Deixa eu ver se tá ok. Parece ser isto. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu executar isso daqui. Opa, aqui, tá dizendo que eu estou com o Eero. Vamos mandar ele ir para o Eero. Tá, então estamos com o Eero aqui dentro. Então, vamos ver aqui. Ah, claro, veja que aqui eu tô com 4 aqui na hora de copiar e colar ali. Esse, copiar e colar, né, gente? Aí, vamos compilar aqui. Agora passou, sem Eero nenhum. Então, agora vamos executar ele. Já vai aparecer aqui, então, aqui, ó. Carazinho, 5 de julho de 2009. Ok? Só vamos... Ah, aqui ficou julho. Não ficou julho. Vamos ajeitar isso aqui e também colocar a hora agora, que estão bem, de uma forma bem rapidinha. Então, é mês e montes. Mês completo. Assim. E aqui só vamos acrescentar, então, aqui, a hora, né? Não tá aqui, assim. A hora, né? Hora. E aqui vamos só copiar, então, aqui. Isto daqui, para a gente finalizar, então, essa parte aqui. Eu quero a hora, então, que é a hora em 24 e os minutos. Tá bom. Hora em 24 minutos. Se ninguém quiser personalizar alguma coisa a mais, basta olhar lá as videoaulas minhas lá, que eu mostrei lá no início. Tá aqui, veja, você poderia até criar um procedimento lá, para retornar a data e hora, e você só estar puxando e jogando isso aqui para dentro. Certo? Então, pessoal, legal, né? Vejo que é muito fácil, meia-noite e nove minutos desse sábado. Todo mundo indo aí para a balada. E eu aqui, dele, fazer videoaula para vocês. Um abraço, até mais e tchau.